Logo após a vitória do Trump nas eleições, eu me lembro de ter lido um artigo muito interessante que era uma jornalista falando assim, olha, como é que eu vou explicar para o meu filho agora que ser um intimidador, fazer bullying nos outros não é legal? Você tem agora no cargo máximo político dos Estados Unidos alguém que é um bullying, alguém que faz bullying com as pessoas, alguém que intimida as pessoas, que diz coisas absurdas e que estimula até assédio sexual em mulheres, porque tem um vídeo dele no qual ele falava coisas assim. O próprio advogado do Trump, que trabalhou na campanha dele e era amigo pessoal dele de anos, disse que o modo como ele trabalha, como ele se comporta, parece um mafioso. Então essa pergunta ficou na minha cabeça durante muito tempo, porque as pessoas parecem que têm uma certa reverência a essas pessoas que fazem bullying, a essas pessoas que intimidam as outras, que através da coação, através da intimidação, através da agressividade, se impõem sobre as demais. Vocês devem lembrar de algum caso na escola de vocês, de algum menino mais agressivo lá que intimidava os outros, que roubava o lanche a alguém, que enfiava a cabeça toda na privada ou que batia nos coleguinhas. Vocês devem lembrar disso. Na minha escola tinha, na sua também devia ter. O problema é quando essas pessoas crescem e elas detêm algum tipo de poder. Então elas pensam que elas são imbatíveis, que ninguém pode derrotá-las. Eu estou falando tudo isso porque nesse momento a gente vive numa cultura da intimidação, uma cultura do bullying, não apenas nas escolas, não apenas no dia a dia das crianças, dos adolescentes, mas também entre os adultos. Você vê agora um presidente no Brasil que basicamente é alguém que faz bullying nos outros. Você vê ele intimidando os jornalistas, você vê ele tentando intimidar opositores políticos, você vê ele querendo vencer no grito, debates, e isso reflete também uma cultura da internet. A internet é um ambiente muito tóxico, um ambiente no qual qualquer tipo de discussão, rapidamente tem grungola para agressividade, para xingamentos, para ofensas, para ameaças. Então a gente está numa cultura da intimidação. A gente está numa cultura de linchamentos públicos, a gente está numa cultura de agressividade, de ofender os outros. Alguns espaços, inclusive, como de gamers, por exemplo, na parte de jogos, você vê mulheres que são tremendamente assediadas e elas têm que mudar o nome delas, têm que botar o nome masculino muitas vezes para poder jogar sem serem assediadas pelos outros jogadores. Inclusive quando eles descobrem que é uma mulher pode ser muito tóxico o relacionamento. E nós fomos coniventes com isso, a gente tem sido conivente com esse tipo de atitude. Eu tenho reclamado da toxicidade do YouTube tem muito tempo e é um ambiente aqui realmente muito tóxico. A rede social em geral, né? O Facebook eu já não uso mais porque já não aguentava mais o tipo, o grau de ofensas e de agressividade. Mesmo o canal que eu tinha com a minha esposa, que era um canal de viagens, no qual viajamos em família, eu, minha esposa e meu filho, na época eu tinha dois, três anos, as pessoas eram muito agressivas nos comentários. E tinha comentários absurdos que a gente recebia. E esse ambiente tóxico, agressivo, foi sendo cultivado. Não surgiu de um dia para a noite, a gente permitiu isso. Nós fomos coniventes com isso. Essa semana, me parece, começou uma reação. Não é a primeira vez que acontece, mas agora parece que está sendo mais organizada, está sendo mais disseminada. O PC Siqueira fez um vídeo no começo da semana falando que a mamata estava começando para outro grupo agora. Que a mamata de quem era da esquerda, né, ou do próprio ET, ou o que fosse, estava acabando. Iria começar para outro grupo. Isso tudo começou quando o Bolsonaro divulgou uma lista de canais que lhe apoiava, que representavam a visão dele, de certo modo, né. E nesses canais tinha o do Nando Moura e o do Lavo de Carvalho, que são duas pessoas tóxicas. São duas pessoas altamente agressivas e que fazem bullying também. Tanto o Olavo quanto o Nando Moura têm uma linguagem totalmente agressiva e que desejam intimidar os outros. O Nando Moura faz isso na prática. Ele estimula, ele instiga o ataque a canais opositores. Ele faz isso constantemente. Quase todos os dias ele faz isso com vários canais, grandes, pequenos, não importa. Então o vídeo do PC Siqueira foi uma reação a essa postagem do Bolsonaro, provavelmente. E ele comprou essa guerra. Ele comprou essa briga para enfrentar esses bullies na internet. Basicamente ele vai enfrentar os delitistas, né. Tanto o Nando Moura, quanto o MBL, quanto outros canais. Mas é uma briga contra essas pessoas que intimidaram os demais. Porque o pessoal do MBL também faz isso. Eles iam lá para manifestações de esquerda ou de grupos sociais. Eles iam para sessões de plenário para fazer isso. Então eles iam para intimidar as pessoas, para desafiar as pessoas, para provocar as pessoas. Para fazer bullying. E o PC Siqueira começou isso. Em seguida, o que você viu foi uma reação violenta do Nando Moura, né. Obviamente tentando atacar o canal do PC Siqueira. E ele recebeu muitos dislikes, muitos comentários xingando, muitos comentários extremamente agressivos. E isso começou a puxar outros influenciadores que geralmente não se manifestavam muito em relação a esses assuntos. E eu já disse anteriormente aqui que até entendo a oposição de alguns canais grandes que não querem se posicionar por causa disso. Não querem comprar certas brigas. Mas muitos começaram a entrar nessa guerra agora. E você está vendo. Ontem, principalmente, você viu isso abertamente. Vários canais se posicionando e comprando essa briga contra o Nando Moura. Na verdade é uma briga contra essa cultura da intolerância, contra essa cultura da intimidação. Do bullying. Então ontem se reuniram no Twitter ali pra falar sobre isso. Anifes do canal Cadê a Chave, o Cauê Moura, o PC Siqueira, o Felipe Neto e o canal Meteoro. Que também sofreu ontem ataques violentos da turma do Nando Moura. Ele mandou a tropa dele pra lá e o canal recebeu muitos dislikes, muitos comentários ofensivos também. Isso num canal que é extremamente sensato, extremamente ponderado e que não xinga ninguém, não provoca ninguém. Só porque estava falando mal do Olavo de Carvalho, que é o guru do Nando Moura. Então você vê ali um ataque pra tentar silenciar o pessoal do canal Meteoro. Nós que já estamos nessa luta há muito tempo, né? Eu, Clayson, Samuel Borelli, já sofremos ataques do Nando Moura incontáveis vezes. Teve uma semana que o Nando Moura me atacou quase todos os dias. E a gente sabe o impacto que se pode ter em pessoas que não estão preparadas pra isso. Porque você recebeu muito xingamento, muita descurtida, muita gente querendo te derrubar. E isso inclui também canais que orbitam o Nando Moura, que são outros canais menores, que assim que ele publica um vídeo também vão lá e copiam o tema dele e atacam os mesmos canais que ele está atacando. Essa é uma cultura do bullying, essa é uma cultura da intimidação. Eles querem vencer através da força. Eles querem vencer através do medo. É por isso que essa reação dos canais grandes agora, incluindo o PC Siqueira, a Nilce, o Cauê Moura, o Felipe Neto, o Castanhari também que se manifestou, é tão importante assim. Porque você pega pessoas que são influenciadoras de fato e influenciam uma grande massa de pessoas, tanto adultos quanto adolescentes quanto crianças, e eles podem, através da mensagem deles, tentar modificar essa cultura. Tentar mostrar que não é legal você intimidar os outros, que não é legal você tentar vencer um debate no grito ou na força. Eu não sei até qual o limite que eles vão levar a essa guerra deles agora, essa batalha deles. Não sei se eles vão encarar de fato isso frontalmente e vão seguir adiante com isso. O PC Siqueira parece determinado a fazer isso. Já vi uma entrevista dele falando que ele vai seguir adiante e tem chão pela frente. Nasceram quatro anos de Bolsonaro, que é um governante autoritário e que faz bullying também nos demais. E ele viu a oportunidade de crescer nessa guerra também, de crescer enquanto influenciador também. O que foi que o Nando Moura fez ao longo do governo do PT? Se você acompanhar o trajetório do Nando Moura, você vê que ele cresceu atacando o PC Siqueira, atacando o Tico Santa Cruz, atacando o Leonha Nilce, atacando o Cauê Moura, atacando o Felipe Neto principalmente. Um dos vídeos mais vistos do Nando Moura é uma imitação que ele faz do Felipe Neto. Atacando todos aqueles com quais ele discorde de maneira muito desrespeitosa, de maneira debochada, que é o perfil dele, que é como ele sabe se expressar. É alguém que não sabe argumentar, como a gente viu ontem. Fiz um vídeo ontem que foi muito bem sucedido, inclusive. As pessoas gostaram muito, demonstrando como ele não sabe argumentar. A estratégia dele é ridicularizar o oponente. É o deboche. É o bullying. É o bullying. Ele ridiculariza a pessoa, ele intimida a pessoa e ele espera que com isso a pessoa se curve e desista. Esse momento agora é o momento de desmascarar essas pessoas. Mostrar como elas não têm conteúdo, como elas são vazias de conteúdo, como elas não têm empatia, como elas são desprovidas de sentimento. E como a principal estratégia delas é o medo. É causar medo nos outros, é tentar intimidar os demais, é tentar silenciar os demais. Eles estão no poder agora. E nós seremos a oposição. Então esse é o momento de nos unirmos contra essa cultura da intolerância, contra essa cultura do ódio, do medo, que eles querem implementar. Eles não são mais um bando de malucos apenas gritando nos bastidores. Agora eles estão no palco. E eles são um referencial para as pessoas, para muitos jovens. É preciso mudar isso. É preciso mudar esse referencial. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Se você acompanhou a guerra no Twitter ontem, porque ontem estava rolando o pau lá no Twitter. entre esse grupo de influenciadores se reunindo e conversando e trocando ideias. Se você acompanhou isso, se você está acompanhando todo esse percurso aí, tanto do PC Siqueira com os vídeos que ele fez, a reação do Nando Moura. Se você está acompanhando isso, se você acha que é possível mudar essa percepção aí, dessa cultura de intolerância, se a gente tem alguma força para poder fazer isso, ou se é uma luta perdida, uma batalha perdida, a gente tem que se conformar com isso. Se essa é a internet. Se a internet é assim. A intolerância, o ódio, a toxicidade. Se isso veio para ficar, a gente não pode fazer muita coisa. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.